Na cidade de Galileia, no Vale do Rio Doce, uma mulher de 66 anos procurou a polícia militar. A idosa disse aos PMs que o filho, 20 anos mais novo, a ameaçou e a expulsou de casa. O suspeito, que pode ter problemas mentais, não estaria tomando medicação controlada prescrita pelo médico e estaria em estado de surto. O suposto descontrole emocional o fez xingar a mulher com diversas palavras, provocando dano psicológico à vítima. Além disso, a idosa informou que o filho tinha uma arma de fogo e que temia que o pior pudesse acontecer. Os policiais militares foram até o local. Mediante testemunhas, uma busca foi realizada na casa. Uma pistola 9mm, 46 munições do mesmo calibre e três carregadores foram apreendidos. O suspeito se identificou por meio de um certificado de atirador desportivo e caçador, tendo, inclusive, apresentado aos militares os documentos da arma de fogo e os documentos pessoais. Mesmo assim, tudo foi recolhido e o homem de 46 anos foi preso.